Começa agora o programa de Flávio Dino, o governador que vai fazer a mudança seguir em frente. Eu queria me dirigir aos leões, a esses leões que aqui estão. Vocês nunca mais vão rugir para o povo do leão, porque esse palácio pertence, sim, a partir de agora, aos invisíveis, aos esquecidos, aos humildes, àqueles que nada têm, mas que agora têm um governador ao lado do seu sentimento, do seu presente, do seu sonho e do seu objetivo. Queridos leões, sejam bem-vindos à democracia. Hoje são os leões que simbolizam o orgulho que eu tenho de ser maranhense, são os leões dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais, são os leões das quebradeiras de copo, são os leões dos empresários que acordam cedo para abrir o seu comércio, que lutam, são os leões das pessoas que nós alfabetizamos aos 60, 70 anos de idade, são os leões desses meninos, que são leões que conseguiram vencer. Esses são os verdadeiros leões. Esses são os leões que fazem eu ter muito orgulho de ter feito esse governo. Depois de 50 anos, o Maranhão escreve uma nova página em sua história. E a mudança está acontecendo. Com um governo que faz obras e cuida das pessoas, que mesmo com a crise, consegue crescer. Que é destaque no Brasil e motivo de orgulho para os maranhenses. Um orgulho que levou mais de 10 mil pessoas para a maior conversão da história do Maranhão. Porque acabou o tempo do Maranhão ser governado por uma, duas ou três famílias. O Maranhão é governado para todas as famílias do Maranhão. Há quatro anos escolhemos juntos o caminho da mudança. E hoje temos um governo diferente, feito por todos e para todos. A primeira mudança foi tirar do governo o grupo que achava que o Maranhão era uma monarquia. Que passava de pai para filho. Nosso estado não é mais governado por uma, duas ou três famílias. O Maranhão agora é de todos nós. Quando assumimos, encontramos a casa desarrumada. E com Michel Temer, do PMDB, a situação ficou muito ruim em todo o Brasil. Mesmo assim, fizemos muito. Olhando para quem mais precisa. Contratamos 3.500 policiais. Fizemos oito grandes hospitais regionais. A casa onde antes se faziam festas e banquetes. Agora é a casa Niná que cuida de crianças. Criamos os Iemas. Trocamos escolas de Itaipas por escolas dignas. A vida de muita gente já mudou. Nós fizemos muito, mas não fizemos tudo o que era preciso. Quatro anos é pouco tempo para resolver problemas que se acumularam por 50 anos. Nenhum governo é perfeito. O que o cidadão exige é que o governador seja sério, honesto e trabalhador. Isso nós somos. É para continuar esse trabalho pelo Maranhão que peço a oportunidade do segundo mandato. Peço que você renove a sua confiança. Tenha fé no futuro. E venha com a gente para a mudança seguir em frente. Deixa o tambor bater novamente. Grita bem alto com força e amor. Quero ver Flávio Dino de novo. Nos braços do povo ser governador. Em Maranhão com Flávio Dino. Vamos juntos é Flávio de novo. Eu quero Flávio Dino. Governador nos braços do povo. Deixa o homem trabalhar.